Olá! Alteração no rito das ações que buscam benefícios por incapacidade. Quem poderá se beneficiar do milagre da contribuição única? Essas são algumas das alterações trazidas pela Lei 14.331, que será debatida nesta quarta-feira, 25 de maio, às 19h, pelo seu canal Rede Previdência, no programa Ao Vivo Doutor, transmitido pelo YouTube, contando com as presenças do Dr. Daniel Machado, juiz federal e professor, e do Dr. Fernando Rubim, advogado e professor. Traga as suas opiniões e os seus questionamentos. Se você ainda não é inscrito no seu canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Canal Rede Previdência. Esse é o seu lugar. Venha!